e salve salve galera beleza seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do serpático se estão ligados olha só quem tá de volta F100 a rebaixadinha moleque olha só se liga mano como é que ela ficou rebaixadinha mano olha isso mano a tela ficou muito louca a traseirona ficou cabulosa Ana tá ligado mano e agora a gente tá aqui levando a F100 para o cara dar uns para dar uma analisada da suspensão como é que ficou feito como que ele tá se comportando andando e vai dar uma meio que uma revisãozinha nela mas olha como que ela ficou rebaixadinha galera e aqui tá as rodocas original da Mercedes que eu já tô aproveitando levar lá porque eu acho que eu vou arrancar as rodas que tá na Mercedes é que bora para o rolê né eu sei que vocês estão ansiosos galera para a galera que é novo no canal acompanha compartilha o máximo que você puder segue aí na página já deixou o famoso like comenta aí o que vocês acham dessa caminhoneta oito dois sete dois vamos mandar um rolê nela eu sei que vocês estão curiosos chega de enrolação né Tião chega de enrolação bora dá um rolê que a galera quer ver dá um rolê mano olha só o painelzão dela que coisa linda mano você é louco Tião o que que você achou por dentro dela chique tá o cabelo ó não nunca andou nela antes meu Deus é original né Oi toda original mano só as rodas que não suspensão que não mas tá bonita né de ver né tá linda de ver partiu ó galera vamos lá vamos lá botar até os pedais aí tudo original cabulosona vamos na partida nessa coisa aqui ó que que delícia velho parece carro novo velho bateu pegou mano sei lá que tá falando de uma f100 mano ó o roncão do bagulho bicho caraca moleque é muito louca haha que que você tá achando Tião nós da rolê a Tião nem inventa velho que essa aqui é uma caminhonete precisa de cinto não tá aqui quando você dá uma batida pi tá aqui você esmaga o carro do cara fácil e não acontece nada nessa caminhonete velho meu Deus é muito buraco para andar num lugar dessa com a f100 velho tá louco a gente vai pegar uma estradinha da hora mano aqui ó ó ó e aqui o prensa seguro peso dela não bichão é motorzão demais velho é isso velho caralho vizinho vizinho é o motor né aí é isso mano quanto buraqueira velho você é louco Nossa senhora, pelo amor de Deus Manda aqui o prefeito Pra arrumar isso aqui Isso é louco Mas galera, estamos aqui de caminhonetona Ela é gigantesca Haha Tá metida, cara, né, tchau É louco Isso aqui chama atenção, hein Nossa senhora Não tem pra ninguém, velho Olha isso, velho Olha isso, mano, que delícia de andar na caminhonetona É, aqui o lugar é horrível andar mesmo Mas gente, olha só o painelzão Olha o capuzão Que maneiro, mano Pega essa visão, velho Ai Muito buraco, velho Você é louco, mano A gente vai pegar uma estradinha boa Porque não dá pra ficar andando Isso com buraqueira, não Até dó É incompossível? Oi? É incompossível Tem, ô Meu irmão disse que tem Mas como é V8, sei não, hein Chega lá, a gente não chega nem em casa Caralho Tem freio? Ai, caralho Tem freio? Ai, tem nada Tem freio? Tem freio, velho? Não sei não, hein Eu acho que não tem freio em nada, não, tio Isso tem freio É louco, tio Isso tem freio É louco, tá falando nada, pelo menos Nossa senhora, como ela chama atenção em todo lugar, velho Não tem um que não olha, velho A cara do tiozinho Da hora Caralho, mano Isso aqui é brabo demais Tem que levar pro TPSV, né, tio? Mas é um vídeo dela Não, não dá pra dar drift com isso aqui, não, tio É muito grande É muito peso, velho Olha, tem freio, não, tio? Como é que a gente vai descer o morrão de lá? Me fala Não tem freio, não Não tem freio, nada, tio Ah, tá falhando também, ó Tá falhando, rateando Oi? Tá rateando Ih, rateando o quê? Tá louco, tio? Oi? É carburador, tá falhando Tá louco, rateando O motor foi feito do zero Você fechou a caçamba direito, né? Pro motor não cair lá atrás É abogador Meu irmão falou que tem que fazer o carburador dele Que tá falhando pra caramba Meu irmão tá pensando em trocar esse carburador aí Aí eu falei pra ele colocar um injetadão Um quadrigeto, sei lá Mas o meu irmão não tá fodendo no momento, entendeu? Então ele quer fazer o carburador dele Aí esse motor foi feito inteiro, tio Queiro, sério O Davi É o cara que a gente tá levando pra dar uma revisada nela Mas é, rapaziada Comenta aí, se você tá achando a caminhoneta Mostra, meu É louco, tio É louco, tio Caralho, não tem preço a boca aqui não, tio Mas é tudo louco Mas é tudo louco, nós vamos caminhonetando sem freio Aí ela tá falhando mais que antes, mano Antes tava falhando menos Agora ela tá falhando mais É carburado, né, mano Ai, caralho Tem que torcer pra chegar lá, né É oficina mecânica Oi? É, esse aqui é o Thiago Motos Nossa, quanta moto que os carapais Tem até um pouquinho lá os carapais O cara é zica, tio Thiago Motos, você é zica Ai, caralho O cara que tá com a camarota Oi? Tá com a camarota Ah, mas aí pra falar esse barulho de motor Isso aqui tá redondinho, velho Eu não entendo O cara vai do lado da faixa lá, mas Vai virar uma pra cá Acontece Ai, peraí Será que sobe, tio? Acabou Será que sobe? Sobe Falhando desse jeito? V8, velho O V8 pode tá falhando e vai embora Vim, o V8 na lenta Isso aqui sobe de boa, de terceira Ó, na lenta Vai subir de boa na terceira Ó, como o bicho sobe De boa, velho Sem fazer esforço nenhum Isso aqui é motorzão, tio Ó, é isso De quarta De quarta, bicho É, logo É F100, caralho É F100, pô É V8 Dá 200, dá 200 por hora Isso aqui é torque, tio Isso aqui é V8 Quanto eu tô mentindo Você não faz nem ideia Vamos tirar o motor dela E pôr no Chevette, então Nossa, imagina, velho Cara, fica louco Nossa V8 no Chevette V8 nesse aqui no Chevette Você é louco Fica animal, velho Ui, caralho Tô subindo de quarta mesmo Olha Ele vai de manhã Caralho, será que essa pôr tem freio, velho? É 12, bicho Caralho, mano Dá um freio de motor, né? Porque é V8 Cara, esse V8 é muito louco, velho Só que ele é muito grande, velho Os caras ficam tudo olhando Olha lá, olha o sinal Não tem um que não olha Você é louco, tio Ai, caralho Tem freio de motor aqui não, tio Cuidado, tá na frente Tem um cara que para Cara, que da hora Passar na cidade, velho Que é o V8 desse Olha o freio Freio é bom nada Galera, eu tô mandando de V8 Olha como chama a atenção, velho Não tem um que não olha Não tem um que não olha É louco, tio Galera, comenta aí O que você tá achando Do rolezão de V8, mano É o freio, é a freiana Oi? É a freiana É melhor que a freiana Que o sinal Vê, a caminhonete é tão grande Que cobre a faixa inteira, né, mano? Tá bolosão, mano É, galera Comenta aí Compartilha o máximo Que vocês puderem aí Comenta o que vocês estão achando Do rolezão aí, mano Porque, mano O rolezão é mó brisa, né, mano? Andar de V8, mano O que vocês acham Dessa brisa aqui, mano? É um V8 O que você achou Do rolezão de Rochão? Nossa, da hora Da hora, né, cara? Todo mundo olha, né, Rupato? É oito Imagina Vai tirar o motor dela Vamos pôr no chevetinho Nós já vamos levando pra oficina Já vamos levar pra oficina Vou colocar o motor de chevette Aqui, galera A gente vai colocar o motor de chevette Aqui, vai arrancar esse motor Que vai... Aí o irmão vai ficar puto O irmão nem precisa saber Só não abrir o capo Que ele nem vai ver A gente coloca o escape direto Se o chavetão Aí nem vê Não tem muito Ai, caralho Ai, caralho Acabou, galera E o seu mapa já fechou? Faz caramba, velho Olha isso, galera O pombo de trás deve tá puto, né, mano? Não, mano Olha o tamanho do gol A altura do gol E da caminhonete, velho É Tá, tá, tá vendo a gente daí? Claro que tá, velho Caraca, galera Não A caminhonete Tipo assim Ela é alta demais, velho Tá ligado, velho? Só O golzinho é o tamanho da caçamba Da caminhonete, velho Caralho Não, mano O golzinho é do tamanho Só da caçamba da frente Da caminhonete Só botou a caçamba de trás É o tamanho da caçamba, velho Isso é louco, tio Será que dá pra colocar Esse golzinho na caçamba aqui, não? Eu acho que cabe, hein, tião Se pegar esse golzinho assim, ó Pela cara na caçamba Caralho, mano Vou colocar aqui Pra vocês verem Qual que é a minha visão De andar na F100 Ê, meu tião Eu acho que eu já vou finalizar o vídeo por aqui, rapaziada Muito obrigado a todos vocês Compartilhe o máximo Que no próximo vídeo Eu tô deixando os salves Que eu anotei Você não jogou fora o papel não, né, tião? Qual papel? A folha que tava por aqui Ah, tá aqui Tá aqui, galera Cadê? Galera, no próximo vídeo Eu tô deixando salve pra vocês, mano O próximo vídeo vai ser especial Eu anotei os salves A galera quer receber salves Próximo vídeo, valeu, rapaziada Eu já tinha anotado aqui já Falou